Nosso problema aqui é com um homem só. Meu pai escolheu seu carcereiro. E a consequência disso é viver com medo. Que o pior aconteça. Ele colocou uma bomba numa escola na Europa. Várias crianças morreram. É uma desgraça dessa vir parar aqui? Eu sei lá. Esse gringo vai precisar de vigilância em tempo integral. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Quero saber aqui quem é que vota pra roubar essa porra desse gringo. Meu trabalho é não deixar vocês fazerem isso. Nosso é cumprir a sentença. Eu não escolhi viver assim. Eu não tive escolha. Por isso eu espero só uma coisa. Que meu pai volte pra casa. Planta do presídio? Os caras têm planta do presídio. Vai, vai, vai! Vou mostrar quem é que manda nessa porra aqui. Eu não estou aqui pra morrer por terrorista, não. E a gente vai ter que levar o cara. A gente vai fugir. Dá com essa arma, tem... Você acha que vai enfrentar essa droga com essa merda aí? Nossa, o problema aqui é com um homem só. Vai acontecer nada. Prometo pra você. Você não pode prometer isso, pai. E aí, eu sou eu. Obrigado.